Fizemos 60 pontos, longe, não é? Longe, 60, 70, 70, 78, faltam 18, o ano passado fizemos 86 pontos, não é? E nenhuma destas equipas que vai ser vencedora do campeonato deste tempo vai fazer 86 pontos. E esta não me sai da cabeça, porque eu sei, não posso falar, uma equipe com 86 pontos e não é campeão, isto é para a minha cabeça, não é muita areia, mas há muitos anos disto, mas o facto é que não fui.